O governo de São Paulo pretende criar um sistema de cotas para facilitar o ingresso de estudantes de baixa renda nas universidades paulistas. Mas antes mesmo de ser aprovado, o projeto já divide opiniões e sobram críticas. Quando o assunto é cota estudantil, há polêmica. Eu acho que o vestibular devia ser igual para todos, sem valorizar a vaga para ninguém, nem diferenciar por raça, etnia ou qualquer outro segmento. Opinião diferente dessa estudante da rede pública. A maioria das pessoas que estudam escola particular é contra a cota, mas como eles estudam aqui, eles não sabem como é a realidade nas outras escolas, entendeu? É bem polêmico isso. Para facilitar o acesso às universidades estaduais, o governo paulista pretende criar um sistema de cotas. Na proposta que está sendo discutida, os estudantes das escolas públicas seriam escolhidos via Enem e Saresp para fazerem um curso intermediário de dois anos semipresencial oferecido pela Univesp, Universidade Estadual Virtual. As notas obtidas nesses 24 meses poderiam ser usadas na seleção para as graduações. Neste caso, eles teriam 50% das vagas garantidas. Esse estudante de engenharia que veio da rede pública acredita que a proposta precisa ser melhorada. A moradia já é insuficiente aqui e com as cotas ela vai ser mais insuficiente ainda, porque muitos alunos de baixa renda vão entrar na universidade e não vão ter onde morar, não vão ter como comer, não vão ter como comprar livro. Segundo os estudantes, o mérito acadêmico ficaria prejudicado, já que não entrarão nas graduações os alunos mais bem preparados. Em contrapartida, alunos das escolas públicas talentosos receberiam uma formação superior antes de entrarem nas graduações das universidades públicas com as mesmas condições dos melhores alunos da rede privada. Então, por exemplo, a pessoa quer química, só que ela vai ter tática. E aí a pessoa não quer fazer matemática, a pessoa quer fazer artes, vai ter que fazer ciências sociais, coisas assim. O projeto paulista de cotas está sendo estudado por uma comissão do Conselho de Reitores das Universidades Estaduais de São Paulo. Ela ainda vai ser apresentada aos conselhos universitários. Se for aprovada, passa a funcionar em 2014. Até amanhã.